O que é isso? É o meu presente O que é? O meu presentinho De fazer bolo De picolé Que lindo Não tem outro É É só esse É lindo, né? Sim, a ver Chocolate pops É de fazer Molinhos Molinhos? Molinhos deliciosos Eu adoro Que legal Vamos ver? Sim Vamos ver o que a gente vai ver Difícil Que legal É muito difícil Ah A gente pode setar frente da camela Ele é? Sim você gosta de filmar acho que sim você se diverte cuidado é um potinho olha que bonitinho pega qual é a cor desse mostra aqui olha só tem o potinho e olha bem ó aqui atrás tem forminha coraçãozinho uma flor eu acho que é um docinho aqui nesse outro é a mesma coisa deixa eu ver essa massinha mostra aqui qual é a cor é branco não qual é a cor da tampa eu não sei fala eu não sei marrom 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 muito bem o que mais que veio mostra aqui ó um palitinho azul eu que gosto e roxo 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 então tá bom vamos fazer um picolé eu vou acho que é pirulito de chocolate eu também ó uma massinha ela tá cheirosinha dá um cheirinho nela cheira a massinha cheirei deixa eu dar um cheirinho vai mas minha bolinha é boa essa é a minha tá bom essa é minha é eu vou fazer um grande picolé vai fazer o picolé aí ó vai fazer o picolé sim então faz pode fazer olha eu colei é e não sai vai sair sim quer ver ó é é difícil depois o papai tira ó ó vamos ver que forma que sai aqui atrás o é o 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 ele o o Mas coloca aqui, senão a gente não consegue ver. Aqui ó, isso, tudo bem, aqui tem agora uma, olha aqui, vamos fazer o grande, isso é para você. Vamos fazer o grande bolo? Vamos. Você pega essa massa e você coloca aqui. É, mostra aqui para eu ver. E onde está o outro? Isso aqui é tipo um pingo de chocolate, né? Sim. Vamos fazer então, faz assim. Pega aqui, pega toda a massa. Toda a massa? É. Agora coloca aqui, aperta aí. E aqui? É um de cada vez, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Você põe aqui o palito. É. Será que vai sair? Não saiu. Não saiu. Não saiu. É difícil de tirar, né? Uhum. Mas vai sair. Vai sair. Deixa eu ajudar. Aperta, aperta, aperta. Depois faz buraco. Tcharam! Eu acho que se conseguir outras massinhas, fica mais fácil. E daí fica bem grande. Vou fazer aqui no rosinha. O rosinha? É vermelho. É vermelho? Aqui. É vermelho. Ué? Esse palito, ó. E esse palito? Não sai! Tcharam! Aí você coloca aqui, ó. Coloca a sua flor. Minha flor? Ali. Coloca o coração. Tem mais! E coloca o pinguinho de chocolate. Pronto, hum, que delícia, dá uma mordidinha de mentirinha. Nham, nham, nham. Fala, chau chau. Tchau. Deixa eu fazer com a mãozinha, papai. E agora a gente vai tirar... Olha, uma minhoquinha. Olha aqui, tem o vô. Deixa eu fazer as duas. Olha, tem pazinha. Muita coisa legal. Não, não, vamos bater com a pateleira. Bota aqui no lugar. Isso, aí. Isso. Vamos.